Galerinha, na nossa aula de geografia hoje, olha que maravilha, uma paginazinha só. Página 234 do livro 5, exercícios propostos, continuamos falando de ambiente urbano, ou seja, da nossa cidade, tá bom? Então, número 4, a indústria é uma importante atividade econômica desenvolvida na cidade. Você concorda com essa afirmação? Sim ou não? É uma resposta pessoal, porém, a gente sabe que é importante, né? Então, vocês vão dizer por quê? Por que a indústria é uma atividade econômica desenvolvida na cidade? Super importante, respondam pra gente, tá? Pensem qual é o papel da indústria, qual o benefício que ela traz pra gente, e aí expliquem aí com as palavras de vocês por que que ela é uma atividade econômica importante na nossa cidade. E no número 5, recorte e cole figuras de produtos industrializados que são utilizados em sua casa, na alimentação e na higiene. Então, vocês podem pegar de encarte, de supermercado, é uma boa dica. E aí, vocês vão recortar e colar os alimentos industrializados na parte de alimentação e os produtos de higiene na parte dos produtos de higiene, né? Na higiene. Então, tá divididinho aí, alimentação, retângulo laranja, retângulo azul, higiene. Ok? Mole, mole, fácil, fácil. Mas é bom pra gente ir sempre treinando, treinando e ficar bem assimilado. Pessoal, a aulinha de hoje, ó, foi super rápida, super fácil. Então, caprichem aí no exercício, tá legal? Realizem os exercícios com capricho e atenção. Qualquer dúvida, pode voltar e consultar essa aula. Bons estudos. Qualquer dúvida, que eu acho que não tem, mas estamos na agenda pra atender vocês. Um beijo, um beijo, saudades. Até a próxima.